Então, aqui não. Aqui é uma criança que tem muita dificuldade em controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória. E por que tem que ser nessa ordem o nosso raciocínio clínico? Nessa ordem, pessoal? E por que eu desenhei uma chave no controle inibitório? Porque, na verdade, crianças que precisam adquirir a fala e a linguagem, o controle inibitório é a chave para o aprendizado. Certo? O controle inibitório é o quanto que a criança consegue controlar não só o corpo, mas o pensamento e as emoções. Então, ao longo das nossas terapias com crianças de 1, 2, 3, 4, 5 anos, o controle inibitório precisa estar nas nossas estratégias terapêuticas. Porque vai ser a chave para cada vez mais as crianças experimentarem situações diferentes que vão exigir delas flexibilidade cognitiva. O que é isso? Elas começam a ter novas experiências, novos aprendizados. E isso vai requerer cada vez mais um controle inibitório de corpo, mente, pensamento e emoção. E aos poucos, tudo que ela vai experimentando e vivenciando por meio destas duas habilidades cognitivas, vai se tornando conceitos na memória da criança. Ela começa a ter o que é concreto, ela começa a ter uma imagem mental no cérebro dela e organizar em categorias e cada vez mais utilizar isso de forma espontânea e rápida na fala e na linguagem. Ok? Então, clinicamente, vocês precisam entender onde que a criança de vocês está tendo dificuldade. Música 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 Música